O parceiro nosso de causas, hoje é secretário, já era um militante cultural de longa data, aqui de Queimado, a gente se conheceu até um pouco antes disso. Hoje ele é secretário de Cultura, a gente, em primeiro lugar, agradecer muito a presença dele aqui, porque é muito respeitoso isso com a Concausa, e eu achei muito respeitoso com vocês. Então, assim, que vocês tivessem uma salva de aplausos para o nosso amigo Garreia. E depois, tendo compromissos essas detalhes, igual o nosso curso, a nossa dinâmica aqui, tá bom? Sim, sim. Bom dia, ainda é bom dia, né? Bom dia. Então, é uma satisfação estar aqui, né, nessa manhã, para estar junto com a Concausa, realizando, começando essa aula inaugural, e daqui para frente, muitas outras aulas que vão capacitar os jovens na luta contra a violência, mas com esse viés cultural. Eu acho que isso que é fantástico, que é a novidade que a gente vê nessa ONG com causa. A gente está debatendo, agora mesmo, no Fórum de Gestores de Cultura da Baixada Fluminense, do qual eu sou coordenador, exatamente como a cultura pode intervir para minimizar a violência, e para ele trazer uma cultura de paz, uma cultura em que as pessoas possam se relacionar com menos violência. E a Concausa está fazendo isso, que é uma novidade. Ou seja, a cultura é essencial para que você possa diminuir a violência, para que você possa inibir a criminalidade, e que você possa ter qualquer outro desenvolvimento na cidade de maneira sustentável. Não há como ter desenvolvimento sustentável em qualquer lugar do mundo se não passar pela cultura. A cultura é que faz com que as pessoas entendam o que está sendo realizado na cidade em todos os aspectos da política e da vida. Então, se você não tiver, não passar pela cultura, não se compreende. Então, todas as políticas, elas são passageiras. Elas começam e acabam. E porque aí entram outros governos e param o que foi feito na gestão anterior e começam a outra coisa, diferente daquela. Não se torna uma política de Estado, fica sendo uma política de governo, porque a sociedade não pressiona. A sociedade não está preparada culturalmente para fazer vazio dos seus direitos. O que o... Azeiro do Corpo é fantástico, esse termo, cultura de direitos. É fantástico, porque você não vai só reivindicar os seus direitos. Você vai difundir e vai tentar imprimir na sociedade essa cultura. Ou seja, a sociedade vai estar atenta, porque isso virou uma cultura. Como a gente tem várias culturas, inclusive, nocivas, que são culturas na sociedade. A espacial virou uma cultura da violência, a gente citou aqui. Então, a gente quer fazer a cultura da antiviolência, a cultura da compreensão dos processos que estão acontecendo na cidade, políticos, sociais. E vocês estão aqui aprendendo o que há de melhor nesse sentido aí. E, como a ONG, o que é o objetivo das ONG? O que é uma ONG? Ele já disse aqui inicialmente. É uma organização não-governamental. Vocês são hoje, assim... Eu diria que vocês estão de parabéns por estarem aqui antes das aulas, mas estão de parabéns mesmo por poderem participar dessa aula inaugural, que vai ser muito importante para a vida de vocês. A ONG é uma organização não-governamental, que já existe há algum tempo, mas que agora o governo do Estado criou... Ou não, ou não, ou não... Isso, vai chegar. Na verdade, o governo federal criou os pontos de cultura, que é uma forma de você descentralizar o poder cultural e o dinheiro da cultura, né? Nós temos 20 anos de Ministério de Cultura. A cultura é institucionalizada nesse país há muito pouco tempo. A gente fazia cultura, mas, assim, a sociedade se viu na base do pegar um dinheiro emprestado aqui, outro ali, outro aqui, corre para ali, e até hoje ainda se faz assim. Mas, a partir de 2003, com a nova gestão no Ministério da Cultura e a criação do Ministério da Cultura, 20 anos atrás, começou-se a pensar diferente, e colocar a cultura na centralidade das políticas do governo. Então, o que aconteceu? Qual o... O que tinha que ser feito para que isso acontecesse? Tinha que descentralizar a cultura e tinha que colocar a cultura na mão da sociedade civil. Porque a sociedade civil é quem realmente faz cultura. O poder público não faz cultura. Essa é uma ideia equivocada, de que o poder público faz cultura. Quem faz cultura é a sociedade. Porque a cultura é o jeito do povo viver. A cultura é tudo que o povo faz e vive. Então, isso é cultura. O poder público tem que organizar, fomentar, ajudar com que isso aconteça. Aí, nesse sentido, foi criada uma coisa chamada Ponto de Cultura, espalhada por todo o Brasil.